Olha os franguinhos, aqueles dois ali, esse franguinho coca e essa amarelinha baia, irmã dele, essa riscadinha, frangarada tudo do rinho, tranquila, quer dizer, né? Frangão barbudo, frango pintado barbudo, franga pintada barbuda, frangão pintado, minha galinha topete, minha outra franga barbuda, essa galinha ali amarela eu vim de ela, de espora, e o outro franguinho barbudinho, vai franguinho. Fica bonitinho, vem cá. Vem dele aqui. Vem esse amarronzinho aqui. Deixa eu misturar. Vem cá, vem. 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 É isso aí, personal. Minha amarela show dó aqui, quer ver? Esta daqui, ó. Essa linhada. Essa é top. Amarelinha. Essa é a outra, meu irmão. Aqui o pai deles aqui, ó. Ninguém fala. Amarelinha. Dessa pintada também. Aí pessoal, valeu. Fica com Deus. Fica com Deus.